Agora o Alisson saiu, deixou ali para o seu companheiro, a bola viaja, o desvio para o gol! Gol! É do ABC Daniel Cruz! Cruz! Escanteio cobrado lá pelo lado esquerdo, você vê que ele estava ali no bolo, estava no meio da galera, foi lá no primeiro pau, subiu, desviou no canto esquerdo alto do goleiro Oliveira para abrir o marcador aos 11 minutos do primeiro tempo. Daniel Cruz em cobrança de escanteio para abrir o marcador para a equipe do ABC. Raiz, é com a plaquinha, com a plaquinha, vem o Alisson para a cobrança, faz o levantamento, vamos ver quem chega, a partida para o gol! Gol! É do ABC Anderson, camisa de número 8, Anderson! Anderson, o garotão, havíamos falado dele várias vezes desde o primeiro tempo, vinha se destacando, ele chegou meio atrapalhado de voleio, mas mirando o gol, olha o Anderson! Olha só que é isso com estilo, Anderson, para fazer 2x0 para o ABC Futebol Clube, Anderson, o garoto é bom, hein Cecília? A bola, Juan, Juan faz a abertura do lado esquerdo para o Alisson, aí o Mago devolveu, ajeitou, recebeu o Samuel com a perna esquerda, bateu o cruzado, não vem quem chega, o desvio para o gol! Vai, gol! Gol! É do ABC, do ABC, do ABC! Olha a jogada, trabalhada pelo lado esquerdo, foi embora o Alisson, aí o Samuel ajeitou para a chegada do Léo Guerra de Peixinho, para mandar para o fundo do gol, para fazer ABC 3x3, olha o Alisson, ele ajeitou na medida para o Samuel, com visão de jogo, que levantamento! No Peixinho, o Léo Guerra, para mandar para o fundo do gol, para fazer ABC 3x3, 3x3, ABC, zero para o Portuguai!